Fala moçada, muito boa tarde, começando mais um Aranhão Esporte aqui na Record News TV Guará, canal 23. Hoje vamos repercutir esse grande jogo Sampaio e 13 da Paraíba, que aconteceu ontem no estádio Castelão. Também vamos conversar um pouco sobre o Mac que goleou o Gurupi aqui em São Luís. Também informações do Motoclube de São Luís, hoje enfrentando o Araioses no tão esperado chamado Jogo de Acesso. Tudo isso hoje aqui no Maranhão Esporte. Começando o Maranhão Esporte aqui na Record News TV Guará, canal 23. Boa tarde, el muchacho. Boa tarde, Fidelis. Boa tarde a você, telespectador. Todas as novidades aí para você e mais um jogão hoje à noite. Bacana, Raimundinho nos comentários, Marcelo Bala, Marcelo Coutrin nas imagens. Raimundinho, o assunto agora é Mac, Maranhão Atlético Clube. A Raimundinho, o Mac meio que nessa reta final, meio não, na reta final resolveu jogar bola. O que é que aconteceu? Empatou com o Salgueiro fora de casa e goleou o Gurupi agora. Não entendi. É, a equipe do Maranhão deixou para fazer no final o que deveria ter feito no início, mas algumas situações não conseguiram fazer. E já agora na fase final, já desclassificado, talvez o peso da responsabilidade fez com que o Maranhão deslanchasse. Pelo menos não termina em último e encerra a sua participação com uma goleada. Foi noticiado aí pela imprensa que o Leomar estaria indo para o Sabiá, né? Para Caxias, zagueiro Leomar, que Raimundinho há muito tempo vem comentando sobre o Leomar, que ele é, segundo o Raimundinho, é zagueiro, zagueiro. Já o Leomar disse que fica no Mac, não vai para o Sabiá, que vai continuar esse segundo semestre pelo Mac. E está meio que se comentando, Raimundinho, que o time vai ser desfeito, né? Vão ficar algumas peças e outras estarão chegando. A reformulação do elenco, até para poder trazer uma motivação diferente, né? Já que esse time, na Série D do Campeonato Brasileiro, deu uma caída na motivação. E é interessante essa modificação no elenco? Olha, Fidelix, eu vejo da seguinte maneira. O Maranhão, por já estar com a vaga garantida para o Campeonato Brasileiro, aliás, desculpa, para a Copa do Brasil, então ele não vai manter uma folha salarial um pouco mais alta. Essa é a filosofia da direção do Maranhão. E dá oportunidade a alguns jogadores que vão surgir aí da base. Eu faria, talvez, algumas trocas, mas permaneceria com a base, né? Até porque o Maranhão é uma equipe de tradição. E para você, quem é a base? Praticamente, é a equipe que está jogando, né? Trocaria alguns jogadores, né? Que aí, de repente, tem jogadores que são de fora, até para diminuir os custos. Agora, se esses jogadores têm contrato até o final da temporada, eu não vejo razão de dispensar, porque aí você vai, a não ser que faça um acordo que seja bom para os dois lados. Mas eu manteria a base até para que essa equipe já visando o campeonato do ano que vem. Futebol não se faz do dia para a noite. Então, essa base, no caso do Leomar, realmente é um zagueiro, zagueiro, como se diz, né? Um xerifão, ele precisa aproveitar, estar certo na sua visão de não sair do Maranhão, que é uma equipe grande, e ir para o Sabiá. Então, ele tem só que agora o Vinícius trabalhar, porque o único problema que o Leomar tem, assim como o Marcelo, é na saída de bola. Os dois zagueiros do Maranhão não sabem sair jogando com essa bola. Então, tem que trabalhar isso, quanto aos outros, é a natureza dele, a força, a sua vitalidade. Bacana, e a dica especial agora do Sanduba Sanduíches e Gralhados, onde você encontra a promoção Beba Sem Parar Sandubas. Por apenas R$ 4,99, você vai poder participar dessa linda promoção bebendo refrigerante durante meia hora sem parar, meu amigo. Promoção Beba Sem Parar Sandubas. E o assunto agora é Motoclube de São Luís. Motoclube de São Luís, que hoje, eu acho até que é o jogo mais importante da temporada para o Motoclube. O Motoclube que joga contra o Araioses, lá no Municipal, o placar novo, gramado reformado, reformulado para esse grande jogo. E a torcida do Moto, mais uma vez, promete invadir o gigante da Vila Passos. O Municipal vai ficar pequeno para a torcida do Motoclube, que tanto esperava esse momento, o momento de acesso à Série A. Na verdade, Raimundinho, eu acho que esse jogo contra o Araioses é mais do que um acesso à Série A. É a porta de entrada para novas possibilidades, como o Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo não tendo nada a ver, mas eu falo por motivação, por continuidade de projeto, eu acho que uma bela vitória, uma bela apresentação frente ao Araioses, é a porta de entrada para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo esse Campeonato da Série B, não habilitando para a Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, eu acho que pela motivação, pela continuidade do projeto, é um jogo importante. Sem dúvida nenhuma, Fidelis. Eu estive conversando com o Dadá, diretor de futebol, e é essa a visão dele, é essa a visão da direção do clube, manter esse projeto, buscar reforçar ainda mais a equipe, lógico que vai precisar, por quê? Porque almeja ganhar a segunda vaga para disputar a Copa do Brasil, e já ter a base preparada para o campeonato do ano que vem. Então é isso mesmo, o futebol se faz com um planejamento antecipado, para que as coisas aconteçam. O moto não subirá por acaso, o moto se preparou, o moto montou uma equipe, tanto para subir como para ser campeã da Série B. E os objetivos são maiores, então nós acreditamos que hoje à noite, a torcida do moto vai estar presente em massa na sua totalidade, espero que o gramado possa, mesmo com os remendos, possa estar em boas condições, e que o pra cá eletrônico não seja só falácia, que ele realmente possa também estar na prática sendo utilizado. Para que essa torcida possa fazer a grande festa, ganhando o jogo, logicamente, sem aquela do início, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, na estreia já teve muito oba-oba, e aí nada no resultado dentro do campo. Mas hoje a equipe tomou consciência da importância, e daí para frente se uniu, a equipe tecnicamente é boa, fisicamente está bem preparada, as condições dentro das possibilidades são as melhores possíveis, então não tem porquê hoje não fazer uma grande apresentação, um grande jogo, e consolidar já aí a sua subida com a vitória. Na verdade, eu acho que está tudo propício para a subida do moto, ainda hoje, dependendo do resultado, até sair como campeão. Raimundinho, é... o moto que escolheu o estádio legal, municipal, um estádio de fácil acesso, um estádio acolhedor, vai virar um caldeirão, eu acho particularmente que o Arayozzi vai meio que tremer na base, ou não, porque o Sabiá não tremeu no Castelão, e jogar no Castelão não é fácil, ele não tremeu no Castelão, mas promete ser um grande jogo, Kleber Pereira, goleador, vai estar jogando, o Wesley começou a fazer gol, já tem dois gols aí no campeonato, então promete ser um grande jogo, Moto Clube de São Luís e Arayozzi, e eu quero convidar a torcida, aí a do papão, a nação rubro-negra, a estar hoje, à noite, estádio municipal, Niozinho Santos, é o jogo que você, torcedor, esperava, do Moto Clube. Acesso a Série A, essa possibilidade, de repente, vencendo de já ser campeão, dependendo de alguns resultados, então o Moto Clube, hoje, encarando o Arayozzi, um dos principais jogos do Moto, neste ano, e você vai estar lá, né, Ramin? Ah, com certeza, aí a grande nação rubro-negra, isso aí, vocês vão ver que não tem, para eles não tem negócio de segunda-feira, sede e noite, é chamada, ela é solicitada, vai estar presente, então eu tenho certeza, que o público será muito bom, e aí, o Cleber, o Cleber Gol, o homem está aí, querendo meter, todo jogo está metendo gol, tenho certeza que hoje, com a dupla, com o Esco, o Esco e o Garoto, agora, já está mais relaxadinho, a bola começou a entrar, também é um goleador, e tem dois jogadores de criatividade no meio, que é o Jôbert e o Kels, que são dois jogadores de boa qualidade, então o Moto tem um plantel, realmente, bem mais forte, que todos os seus adversários, agora, o mais importante, que é uma conscientização, da importância da subida do Moto, e é isso que, você vê o Clebão lá, dando bronca, por quê? Porque eles estão fechados, e querem realmente, trazer o Moto, a primeira divisão, então eu tenho certeza, que hoje, com todo respeito, a equipe do Araiose, mas o Moto vai procurar, já, garantir o seu acesso. Bacana, tudo preparado, o palco está pronto, para esse grande evento, para esse grande jogo, Moto e Araiose, a torcida, na expectativa, o horário é tranquilo, à noite, você pode ir, após o trabalho, a torcida vai invadir, a nação rubro negra, promete invadir o estádio, hoje à noite, essa torcida, que vem demonstrando, esse carinho, esse amor, pelo time do coração, que é o Moto Clube de São Luís. Raimundinho, uma dica especial, agora, do CFC, Centro de Formação de Cracks, a melhor escolinha, que prepara o seu filho, para o futuro, isso mesmo, ele vai ser preparado, ajustado, para ser um craque, de futebol, e olha, a estrutura do CFC, é a melhor estrutura do Maranhão, veja. A dica especial, para você lapidar o dom, que você percebe, que seu filho tem, pelo futebol, é o CFC, Centro de Formação de Cracks, o próprio nome já diz, é um centro, que lapida o dom, o talento do seu filho, olha, a estrutura, é lindíssima, segurança total, tem caixa de areia, para dar uma lapidada, no físico do seu neto, do seu filho, tem aí, um campo de qualidade, para um trabalho mais técnico, e olha que os professores, você está vendo aí, Raimundinho, uma turma altamente capacitada, e você vê nos comentários aqui, que o Raimundinho entende, então é só ligar, para, 88383792, repetindo para você, 88383792, e aproveite, essa grande oportunidade, cinquentinha só, a inscrição, a matrícula. CFC, Centro de Formação de Cracks, parceiro aqui do Maranhão Esporte, voo de intervalo, e na volta tem tudo sobre o jogo Sampaio 13. De volta, segundo e último bloco, aqui no Maranhão Esporte, quero chamar a sua atenção, para a dica dela, belas festas e decorações, você, que vai ter um casamento, aí na sua família, um aniversário de 15 anos, uma festa infantil, e quer decorar, quer comprar o salgado, de repente quer o bolo, tudo em festa, você encontra na belas festas e decorações, veja. Tudo em festa, você encontra na belas festas e decorações, casamentos, 15 anos, festas infantis, confraternizações, se você vai ter o aniversário de 15 anos da sua filha, ou uma festinha infantil do seu neto, do seu filho, ligue nesse número que está na tela, faça um orçamento, mesmo que sem compromisso, para saber quanto custa e tal, ligue lá, belas festas e decorações, e essas fotos que você está vendo aí, são fotos originais, de eventos produzidos e feitos, pela belas festas e decorações, ligue e faça um orçamento, na belas festas e decorações. Belas festas e decorações, parceira aqui do Maranhão Esporte, Raimundinho, o assunto agora é Sampaio Correia. Sampaio Correia que enfrentou ontem o 13 da Paraíba, rapaz, e o Sampaio está meio que sentindo, a ausência de alguns profissionais, de alguns atletas, de algumas peças que são titulares em absoluto, e a gente percebe que o Sampaio começa de repente sentindo um pouco, como ontem. Raimundinho, sua análise do Sampaio Correia e 13 da Paraíba. Bom, Fidelis, 4 a 2, o resultado do jogo é que é importante na realidade, 4 gols, isso é importante, Sampaio antes de começar o jogo já estava na 4ª posição, você vê o que é o futebol, em função dos resultados que antecederam o jogo do Sampaio, mas a equipe disposta a buscar de volta o primeiro lugar, e conseguiu isso dentro do jogo, vencendo a equipe do 13. Você vê 4 a 2, aí você vai dizer, foi fácil, não foi fácil, o Sampaio não fez realmente uma grande partida, algumas peças individuais não fizeram grande partida, mas mesmo não fazendo uma grande partida, nos momentos que foram solicitados, conseguiram fazer a diferença, foi no caso do Pimentinha, do Pimentex, até tinha um torcedor lá do Sampaio, que tem o Pimentinha, andou perdendo umas duas bolas, amanhã você não vai falar que é Pimentex, aí daqui a pouco, um garoto foi lá, para cima, dribou o penas, ele disse, é rapaz, o Pimentex é diferenciado, então, mesmo não fazendo uma grande partida, mas ele foi importantíssimo, porque é um jogador que desequilibra, e aí a presença do artilheiro, do Thiago Cavalcante, pescador, inclusive no gol, me lembrou até o Zé Roberto, o Dadá Maravilha, no cruzamento, o goleiro soltou, bateu na canela e entrou, mas é isso que vale, gol, ele é bonito, é quando ele entra, certo? então, ali atrás, no setor de meio de campo, o Sampaio não teve grandes problemas, defensivamente o Jonas muito bem, o Diego Silva, se não me engano, também um bom jogador ali, substituindo o Arlindo Maracanã, certo? que foi muito sensato, porque vem de uma contusão, então não correria o risco, ia atrapalhar os seus companheiros, então agiu corretamente, também com o departamento médico do Sampaio, o Cleitinho voltou, aquele jogador de mobilidade, o Eloy também, até quando esteve em campo, então foi importante, já o Bruninho que entrou, não acrescentou muita coisa, mas é um jogador que está chegando aí no grupo, ali atrás, a defesa central só vacilou no primeiro gol, fez a linha, e aí o jogador entrou de trás, e o Rodrigo, na minha opinião, se precipitou, saindo antes do tempo, até porque o atacante não é um jogador de grande velocidade, é de grande estatura, mas não é de grande velocidade, e ali já vinha chegando o setor defensivo, mas ele tentou sair, infelizmente, pensou, o cara me driva, eu passo a falta, mesmo que fosse expulso, não tomaria o gol, mas aí o jogador usou da inteligência, cobriu o Rodrigo, e aí o gol do empate, mas o Sampaio continuou a trabalhar, continuou a buscar o jogo, e aí conseguiu o segundo gol, numa penalidade, o jogador da foi expulso, então o Sampaio ali, dali pra frente, começou a ter o domínio do jogo. Agora, os comentários do Pimentinha, porque o cara quer que Pimentinha seja o Superman. Cruze e faça o gol de cabeça. É, cruze e faça o gol de cabeça. Torcedor, ele quer que o Pimentinha seja o super-herói. Pimentinha não é super-herói não, rapaz, Pimentinha é o craque do time, Pimentinha é o craque da Série C, do Campeonato Brasileiro. E o torcedor tem que ter isso em mente. Ele tem que entender e ter principalmente a paciência, que o Pimentinha tem direito de, pelo menos em um jogo, não ir bem. E mesmo esse jogo que não foi bem, como o Raimundinho falou, desequilibrou com aquele lance do pênalti. Algumas jogadas que preocupam, Pimentinha só em estar no campo, já muda o esquema do adversário, porque já coloca dois ou três zagueiros para marcar. E aí sempre sobra um espaço. É, com certeza, Fidel, você é um jogador que preocupa, porque a sua estatura, então o jogador quando entra em campo já sabe, é aquele ali, por quê? O jogador daquela estatura é de velocidade, é de drible, né? E ele tem isso, não adianta querer mudar o estilo do atleta. Pimentinha é o estilo dele, é esse, é ir para cima. É desequilibrar. E ele faz uma coisa importante. Ele não fica fazendo essas gracinhas no meio do campo. Ele faz, é no lugar mais importante, que é dentro da área, provocando justamente as faltas e consequentemente as penalidades. Agora, ali atrás, o que está me deixando um pouco assim, preocupado, eu já vi até, em dois, três, quatro jogos, é que o lateral direito do Sampaio, o Deca, está numa regularidade muito boa, né? Todos nós sabemos que o Deca não é aquele grande apoiador, mas defensivamente, ele faz seu papel muito bem, está numa excelente forma. Agora, do lado direito, né? do lado direito, já está o problema, porque o menino não consegue, ele tem toda uma avenida para ele subir, apoiar a coisa, mas ele não consegue fazer os cruzamentos, o Tote, não consegue fazer os cruzamentos, colocar os atacantes em posição de finalizar, e nem consegue aproveitar o espaço, o buraco que é deixado ali, aquela avenida, para justamente conseguir coisa que o Denilson vinha fazendo. Agora, é um critério do treinador, e nós temos que respeitar. É impressionante, e foi bom o Raimundinho, lembrar, tocar nesse ponto, é impressionante como o rendimento do time do Sampaio cai, isso quando eu falo em conjunto, com a ausência do Denilson, né? O Tote não consegue fazer jogadas pela lateral direita, e mais uma vez, como eu falei no programa passado, se quiser contratar um velocista, simplesmente, por ser um cara corredor, e meu irmão vai ali na pista de atletismo do Castelão, e pega um menino desse. Porque eu não entendo esses números, Raimundinho. Antes de machucar, o Denilson teve seis jogos, e cinco assistências. O que é isso? Passe para o cara finalizar para o gol. Praticamente, meio gol dos cinco gols que o Sampaio teve, foi do Denilson. E mais ainda, de repente a pessoa pode estar falando, ah, mas ele está voltando aos poucos. E o Cleitinho, que estava machucado, voltou, já entrou. Eu acho, e vou dar a minha opinião, aqui eu não tenho pé no freio, e todos vocês me conhecem, eu acho que o Flávio Araújo está deixando o Tote, porque é jogador dele, é indicação dele. Ele trouxe o Tote, e ele está querendo que o Tote se firme no time, mas papai, Flávio não está dando, papai. O homem não apoia, o homem não acerta um cruzamento, me desmente, mostra na televisão, ou manda para mim, qualquer cruzamento certo, que o Tote fez. O cruzamento não passava nem pelo marcador. Não é que a bola não chegava no meio de campo, ou no meio da área, ou não encontrava o atacante, não, ela nem passava pelo marcador. e aí é complicado, porque você tem um Denilson, que foi reconhecido pela mídia, pela mídia de outros estados, como uma grande arma do Sampaio, que foi até pelo Vica, que está lá no Santa Cruz. Eu duvido se o Denilson, não é, de repente, dispensado do Sampaio, se ele não vai, manda o DVD, ou algo parecido, para o Vica, se ele não é, digamos, contratado. Não é, Raimundinho? Porque o Vica, enquanto estava no 13, disse, olha, eu chamei minha equipe, isso ele falou na mídia, falou na televisão, eu chamei minha equipe, e alertei principalmente, para o lateral direito, Denilson, que é muito perigoso. Só que, e Raimundinho já vem dizendo isso, desde o Maranhense, viu? Não precisa contratar, não precisa testar, o Denilson está aí, é só olhar, isso, desde o Maranhense. Mas aqui no Maranhão, tem aquela máxima, que quem é daqui não presta. Tem que ser de fora, para prestar, não tem que vir da caixa prego, para prestar. Aí o Denilson arrebentando, com números incontestáveis, e não entra. Por quê? Porque seu tote, é jogador do Flávio Araújo. Quando eu digo que é jogador dele, não é que o Flávio ganhe alguma coisa, não. Não é isso, não. É que o Flávio indicou, ele para vir, e para sair, papai. Quando o jogador é do cara, para sair, só muita pressão, e aqui não tem história. Eu vou noticiar o que eu estou vendo. O seu tote, mais uma vez, no jogo contra o Brasiliense, foi outra, 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 outra preocupação. Aqueles gols que o Sampaio levou, que ele ficou tontinho, não sabia para onde ele ia, se ele marcava quem estava com a bola, ou se ele ficava recuado na marcação. É complicado. Flávio Araújo permanecer, eu não entendo isso, Armidinho. É, o tote, pelo que a gente tem acompanhado, ele é um pouco melhor do que o Kaique. Agora, no meu ponto de vista, ainda está abaixo do Denilson. O Denilson, para mim, hoje, está bem melhor que o tote. já saiu por contusão, mas o atleta, quando volta, ele não saiu por deficiência técnica. Quando é deficiência técnica, tudo por contusão, como é o Cletinho, que volta, e tem que voltar mesmo, porque é aquele jogador que dá o equilíbrio na bola curta, na metida de bola, na movimentação do setor de meio de campo, já que joga com três volantes, que sabem jogar, mas são volantes. E aí, a mesma coisa é do lado direito. Já que o Denilson está recuperado, então, ele tem por direito de voltar, porque ele saiu por uma contusão. e o tote ficaria como seu suplente, porque agora não vai voltar o Mimica? Vai voltar, porque foi suspenso, mas o Mimica, hoje, como o Paulo César se voltar, você vai esperar o Paulo entrar devagarzinho? Vai ter que voltar. Sabe o que eu percebo? Parece aquela história, não, segura aí, que vai machucar, o campeonato é longo, vai sair por cartão, enfim, e na hora que tiver uma brecha, papai, eu te encaixo, e aí te vira para te firmar, e aí foi o que aconteceu. Denilson machucou, ele encaixou, só que não está dando liga, o tote não está conseguindo fazer a diferença como o Denilson fazia. E aí, meu parceiro, a gente observa isso, nós conseguimos identificar, e o Raimundinho já vinha me falando, Fidelix, presta atenção nessa situação, Fidelix, o Denilson é o cara, nós temos um grande lateral direito, que de repente, eu espero, sinceramente, que no próximo domingo, o Denilson possa voltar, né, porque como o Raimundinho falou, ele não saiu por deficiência técnica, foi por contusão, e o natural é que ele seja colocado, de volta, a posição, até para que aquele lado, tenha um apoio maior. É, com certeza, né, Fidelix? E também, o que me inquietou um pouco, é, foi a entrada do Bruninho, né, que chegou aí, me parece, está há uma semana. Cadê o Danilo Cruz? Cadê o André Beleza? Será que estão machucados por ele? Não sei, né, eu estou só perguntando por quê, porque eram os dois jogadores que já vêm há mais tempo, e está mais entrosado, né, e de repente, você, é, não coloca nenhum dos dois, e, coloca o Bruninho. Bom, eu não tenho nada a ver com isso, inclusive, o Flávio sabe que, nós temos uma certa amizade, agora, nós estamos aqui analisando os fatos. Então, eu acho que ali, não é o momento, né, de tentar, é, estar testando, ali já é, o Sampaio está numa fase agora, que tem que garantir a sua classificação, então, tem que botar aqueles que estão mais tempo, mais, incorporar com o grupo. Bacana, vamos ficando por aqui, quero agradecer a sua audiência, mas antes, lembrando o nosso e-mail, fidelixnetotv, arroba hotmail.com, para você entrar em contato, com a produção. Que Deus abençoe a todos, até amanhã. Beijo no coração e fique na paz. Tchau.